Música Dois dos três aprovados no último concurso público realizado pela Câmara tomaram posse na tarde desta terça-feira passada, em solenidade no gabinete da Presidência. Com a presença de servidores do quadro, o presidente Paulo Ritter e o segundo secretário Betinho Cartório assinaram os termos de posse de Aquino Rosa Padoan e Marcelo Vale Caravantes Cury. Ao dar as boas-vindas aos novos servidores, Ritter falou da importância do trabalho dos funcionários públicos que atuam na Câmara. Pelo Legislativo, passam as decisões que constroem a cidade que queremos e que interferem diretamente na vida dos cidadãos, enfatizou o vereador também. Lembrou que quase dez anos não aconteciam novas nomeações de funcionários de carreira na Câmara. Os novos servidores serão destinados às divisões administrativa, financeira e legislativa. A posse do terceiro servidor está prevista para 9 de março. Legenda Adriana Zanotto